Aceito pela representatividade, eu acho massa, eu acho um sucesso, eu acho que ela tem o espaço dela, eu acho que desempenha isso muito bem, inclusive, mas não aceito por algumas coisinhas mais pessoal a mim, que eu acho que teve algum mal entendido em algum momento que a gente teve que fazer alguma coisa, fez algum trabalho em Salvador e ela fez alguns tweeters na época e eu sempre fui muito respeitoso em tudo que eu vou fazer, era uma ação social para a prefeitura de Salvador, uma coisa assim do tipo do carnaval, e eu achei que foram uns tweeters meio que desnecessários para algo que a gente estava fazendo sobre trabalho, então eu acho que a gente não precisa se gostar ou aprovar as ideias uns dos outros, mas eu acho que a gente precisa fazer seu trabalho profissionalmente e foi, então assim, pela representatividade, por tudo que ela representa, eu aceito, mas como pessoa, e eu sou fã do trabalho dela, inclusive, gosto demais, acho lindo, eu acho algo que vai estourar ainda mais aí para o mundo, eu ainda preciso conhecer um pouco mais. E aí, então, na sua rede da fama você vai aceitar ou não? Eu aceito, na rede da fama sim, porque desempenha um papel muito importante e todas as pessoas que desempenham um papel como ela desempenha, não deve ser recusada em algum público, mas pessoalmente, mas eu espero que a gente possa ter outros encontros e isso. Entendi, então aqui você aceita? Aqui eu aceito.